Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Bandida, estilosa, divertido curtinho, esfrega na piroca Ela vê o pão de bebo passando, ela desce até o chão Senta em mim, joga pra mim, sarra na pica do chefão O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarrando tudo dela Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão e grita Bandida, estilosa, divertido curtinho, esfrega na piroca Ela vê o pão de bebo passando, ela desce até o chão Senta em mim, joga pra mim, sarra na pica do chefão Senta em mim, joga pra mim, sarra na pica do chefão O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarra, 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 vai sar Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Tchau, 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 tchau